Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar um pouquinho sobre a aula do CMSP, aula de arte, desta sexta-feira, dia 25 de junho. Então o título da aula é Relações entre Público, obra e visualidade. Habilidade é registrar, produzir e divulgar um processo de criação em dança que usa tecnologia em ambientes digitais, os objetos de conhecimento, formas de registro em dança, esquemas coreográficos, produção e divulgação de um espetáculo de dança, execução de um espetáculo de dança em meios digitais e virtuais. Eu vou me estender um pouquinho mais, porque ela começou colocando os conceitos de obra efêmera e obra perene, e colocou essa obra do Almeida Júnior enquanto referência de obra perene. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa obra, porque essa obra é uma obra muito importante. Aliás, o Almeida Júnior é muito importante na história da arte brasileira. O Almeida Júnior é um ituano, é um paulista, então ele é nascido na cidade de Itu, e ele, no século XIX, finalzinho do século XIX, ele trabalhava com bastante realismo, ele fazia parte do movimento artístico dentro da história da arte, onde nós chamamos de realismo. E vocês percebam que essa obra é uma obra que parece uma crônica de um jornal. O que é uma crônica? A crônica é um resumo, é uma fala cotidiana de algo do dia a dia, algo que aconteceu no dia a dia. E essa obra, nós podemos dizer que é uma obra, é uma crônica, não é literária, mas ela é o quê? Ela é visual, ela é artística. Então vocês percebam que a família desse senhor, e ele está sentado lendo alguma coisa que, quando a gente amplia, nós podemos saber que é algum texto referente à engenharia. Ele é um engenheiro, e é Adolfo, né? Adolfo Augusto Pinto, o nome dele. E é uma cena cotidiana, a família dele é toda reunida. Então nós temos ali a mãe sentada, né? Com seus afazeres domésticos ali, ela parece estar bordando, e ela fala com a filha ensinando, né? Esse bordado. Então era isso que as pessoas faziam, né? O pai ocupado com um afazer mais erudito, né? Vamos dizer assim, que na época era um afazer importante, né? Que no caso está lendo algo sobre o trabalho dele. As crianças brincando ao entorno da família ali, é um momento onde o pai está presente junto à família, né? E o Almeida Júnior, ele provavelmente pediu para essa família, né? Foi contratado por essa família, e pediu que essa família ficasse ali pousando para ele. Então a ideia era mostrar mesmo essa cena cotidiana. E o Almeida Júnior, ele não tem somente esse quadro de cenas cotidianas. Ele foi o primeiro artista brasileiro a retratar cenas do cotidiano brasileiro e de pessoas, né? Que fazem parte do nosso cotidiano. Por exemplo, pessoas cantando, tem uma tela dele muito importante que é chamada Caipira Ficando Fumo. Então são obras que estão, na sua maioria, expostas na Pinacoteca do Estado de São Paulo e que fazem parte da nossa história artística brasileira, né? Então, eu acho importante nós conhecermos um pouco mais, né? Falar sobre isso antes de falar aí do conteúdo do José Ferraz, aliás, do conteúdo da aula aí, certo? E ela colocou essa obra enquanto referência de obra perene, ou seja, ela foi feita para durar, né? Feita num quadro, numa tela, né? Essa tela, ela é uma tela conservada, né? Eu já falei que está na Pinacoteca, certo? Então, as obras perenes são os desenhos, as pinturas, as esculturas, as fotografias. E as obras que são efêmeras, né? São aquelas que são as intervenções artísticas, são aquelas que acontecem naquele momento, né? E se não houver um registro, é isso que também trouxe a aula, né? Que a necessidade que existe de haver o registro de uma obra não perene, que no caso as intervenções, as performances, né? Então, esse registro faz com que essa obra possa ficar para as futuras gerações, né? Então, nós temos registros de espetáculos de dança, espetáculos de música, espetáculos de teatro, que nós podemos assistir, né? E hoje, mais ainda, através do YouTube, né? Das lives aí. E nós podemos reassistir quantas vezes quisermos e vai ficar aí para a posteridade. Então, a importância do registro numa atividade artística. E ela trouxe também o Rudolf Laban, né? O Rudolf Laban, ele é um coreógrafo do início do século XX, onde ele desenvolveu a Labanotação. Essa Labanotação, ele desenvolveu para que ele pudesse registrar em desenhos, né? O seu trabalho artístico, o seu trabalho coreográfico. E, a partir dele, sempre melhorar, né? Sempre buscar aí a perfeição e a compreensão de todos aqueles que vissem esse desenho. Então, qualquer bailarino que estude o Laban, que conheça a forma de registro coreográfico dele, pode desenvolver a coreografia dele. É algo impensável antes dessa Labanotação, tá? Então, só se fazia registro através de vídeos e através de fotografias, tá? E ela coloca também a questão da importância da divulgação, né? Então, nós podemos fazer uma divulgação de um evento artístico, nós podemos utilizar as diferentes mídias para se fazer essa divulgação. E a necessidade de se ter os projetos, né? Em órbito escolar, né? Ou um projeto ativo. E vocês, né? Alunos, enquanto protagonistas desse projeto. Então, é muito importante vocês, né? Nós todos, na verdade, fazer um plano para poder fazer com que esse projeto dê certo. Então, toda vez que se pensa em projeto, né? Que se tenha, então, essa disciplina de se escrever o projeto, de se pensar todas as etapas do projeto para que ele dê certo. Hoje, nós podemos aí usar no meio digital para se fazer, né? Obras de arte e se colocar isso tudo na mídia para todos verem, tá? Ela colocou aí uma tarefinha aí para conhecer mais o KineMaster, o Roblox e o Bicote, né? Por vocês, para tentar desenvolver aí, através de um avatar, uma dança, né? Eu até comentei no chat lá que eu tentei trabalhar o KineMaster, mas não me dei muito bem. O professor Paulo passou para mim o KineMaster, mas eu não consegui. Mas vou tentar novamente. Até para gravar a aula e tal. Mas eu uso outras ferramentas aí, tá? Então, é isso, pessoal. Ela colocou, né? Formas de registro artístico, esquema coreográfico em dança, produção de espetáculos em dança, divulgação de apresentação de dança e a execução de um espetáculo de dança em meios virtuais. Um bom final de semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.